Eu tava vendo um computador pra montar Sem placar de vídeo, mas com Ryzen 7, né? Eu acho que dava bom também Menos 100 de novia Menos 100 no marcado, menos 100 Tinha uma que nem escuro aqui, ó, mano Vou avançar aqui Tá jogando negativo, amiga Deitei um aí Ah, tem outro no meu pé aqui, ó Vai, olha pra mim, olha pra mim Vai querer me finalizar Pegou a U É porque deram uma U pra ele Eu tinha que sair do gás, viado Tem na direita embaixo da ponta, Guilherme Ou embaixo do negócio Tem na direita na plataforma Tem três aqui, viado Tá os quatro pra cá, viado Tá literalmente os quatro aqui, viado Tô valendo nada Deixa eu jogar uma série aqui agora Tem um cara aqui no meio É que eu tô lembrando Vamos pra lá É a esquerda É a esquerda Verna Carregando Tá carregando Em 104 Quebra E Todo Se enough Faz Fala Fala Faz 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 A Faz V É porque vocês não colaram comigo ali, viado. Oxi, eu vou ligar uma vez que pegou um Ghost 2 misto. Aí eu e ele jogando e os caras misto lá perderam, pediram tela. O cara é direito, o cara é direito, o cara é direito. Obrigado. Tá menos sem aqui, ó. Socorro! Cagou, viado. O Vigilou quase quase uma soma, velho. Ah. O Vigilou aqui atrás de mim. O Vigilou tá aqui, velho. Nacou a minha. Vamos lá. Passa, passa aqui, passa aqui. Não dá, não. Não, aqui, eu tô aqui, não sei. Viu? Ele tomou um tec do gás ainda. Mas vamos ver se tiver, porque só era o Swag, né? Vamos ver se o Fak tiver naquela caída no chão, ele vai salvar o Fak. É, se ele não salvar, eu vou xingar ele. Vem, vem, tu, meu bode. Vem, tu, aí, ó. Vem, 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 Fak. Não salvou, não salvou ainda. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, chá, man. Não entrega, dá nada não. Pô, minha habilidade tá charregando. Tá, ele tá com medo, pô. O dinheiro não é, não é mesmo? De jogar com medo, é. O dinheiro não é meio, pô. Mas tá em pegar aqui, pô. O dobeu não é isso, filho. Vai subir um, vai subir um. Os dois tá aqui em cima, velho. Ah tá bom Tem dois aí, tem dois aí Ah que isso Ah tá bom, olha o capa que eu tomei Ah tá bom Ah tá bom Ah tá bom Deixa eu entrar, deixa eu entrar Boa chiquinha chiquinha Caralho 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 Eu não vejo os caras Eu entrei aqui falando que eu estou de chefe Eu vi um no caminhão aí Eu vi um aqui Caralho, o cara voltou à direita, costa ômega, costa aqui Eu vi um no caminhão aqui Na direita ômega Boa 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 Calma melhor Vai salvar Valeu Menos cem, menos cem nenhum swag Menos cem, tem dois Ah tá bom, mira Tem o daqui ô Nossa, eu vou pegar o rapa Já morreu o swag ainda Só que é da capa Ele Valeu Eu acho que não Ah, como é que faz duas kills, viado? É só eu com essa mala Pelo amor de Deus Ai te fudei, velho Mano nem aqui, vê Forra aíijo, foda Eu fui entrar no lugar de game Ai 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 1 Lei deia Detei um, deixei um tiro Olha o FAQ mano Ah, porra a porta Tá minado, tem uma porta aqui Taminado o cara tá cheio tô usando a relação nossa aí faz o que é aqui a sua e aqui doente fala que que trancou viado consegue me trancou no gelo vendo vem cá vem cá vim cá em mim tá aqui no meu corpo é que ele costa pega os caras costa essa última aqui foi aqui